oi gente boa noite pra vocês estou aqui fazendo uma esponjinha para tentar fazer um pão italiano com fermento natural vou deixar três colheres de farinha aqui hoje eu fiz a reforma do fermento e vou ver se vai dar certo porque eu vou tentar fazer esse pão italiano na ar fry mas se não ficar pão italiano de qualquer forma vai ficar um pão gostoso eu vou tentar fazer um pão italiano na ar fry e vou deixar a esponjinha estou fazendo junto com vocês aqui a esponjinha tá bom com o meu fermento natural, meu fermento de batatinha com o meu fermento de batatinha tá bom? reformei o fermento de batatinha agora como está já lá no canal o passo a passo da reforma coloquei três colheres de farinha de trigo aqui vou colocar uma de açúcar eu acabei de fazer a reforma do fermento a recém fiz a reforma não gravei porque eu já fiz várias vezes a reforma olha aqui ó acabei de colocar a data aqui ó 25 de sete ó esse aqui guardei na geladeira tirei esse tanto aqui ó aqui eu tenho 200 ml de fermento tá maravilhoso ele aqui ó vou deixar uma esponjinha feita com esse fermento aqui ó vou deixar coberto com pano de preto aqui na bacia vamos ver como é que vai estar amanhã agora acho que é umas 18 horas 19 horas acho que umas 19 horas ou agora olha aqui ó 3 colheres de farinha de trigo uma colher de açúcar para fazer uma esponjinha e 200 ml de fermento natural de batatinha olha aqui ó vou deixar essa esponjinha aqui e aí depois amanhã vou agregar os ingredientes do pão que eu quero fazer um pão italiano vou agregar os ingredientes aqui ó vou deixar essa esponjinha descansando aqui em cima da mesa aqui vou colocar esse suplera aqui ó deixar aqui ó coberta com pano vou mostrar ela já tá espumando tá maravilhoso esse fermento maravilhoso é um fermento abençoado olha 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 como ele tá cheio de bolinha já ó de crescimento tá vendo as bolinha aí olha olha aí ó amanhã vou deixar ele cobertinho aqui 3 colheres de farinha de trigo e uma colher de açúcar e 200 ml do nosso fermento ó vou cobrir ó vou cobrir vou deixar coberto e amanhã voltando vamos ver como é que está essa esponjinha aqui tá bom deixar com dois paninhos aqui cobrindo ó amanhã voltamos vamos ver como é que tá nossa esponja para dar início nosso pão italiano que eu não sei se vai dar certo e espero que sim que eu vou fazer na praia vou fazer aqui nessa vasilhinha ó aí depois eu mostro a vasilhinha para o vídeo não ficar comprido com vocês então amanhã voltaremos minhas amadas Oi gente já vou aí tô acendendo a luz aqui ó para ficar bem clarinho então minhas amadinhas queridos e vamos para a nossa receitinha de pão italiano que é um testezinho que eu tô fazendo comigo e junto com vocês aí ó então eu deixei ontem eu fiz a reforma do fermento natural e mostrei para vocês olha aqui ó lembra que eu fiz uma eu deixei o fermento com farinha açúcar aqui olha olha como tá bem crescida isso aqui foi o fermento que eu fiz ó então agora eu tenho 400 gramas de farinha aqui ó é que eu quero fazer um um pão pequenininho um pão pequeno quero ver se vai dar certo um pão italiano feito na arufraia esse pão aqui esse pão italiano ele não é sovado ele é feito dobras na massa tá bom e por enquanto eu ainda não vou colocar o sal e o óleo aqui eu vou fazer a massinha com fermento já tem açúcar mais que suficiente porque eu coloquei aquele açúcar aqui na massinha né para fazer o fermento e é um pãozinho pequeno que eu vou fazer ali na arufraia eu até esqueci eu peguei o coador foi para com a farinha estava esquecendo para com a mais a receita eu coloquei só uma 100 gramas aqui ó fazer toda peneiradinha para ficar bem lisinha a massa massa olha aqui ó é uma massa mole e ela não vai ser sovada ela vai ter um sistema de dobradura e dobrando a massa com a ponta dos dedos dentro da bacia vou mexer bem porque eu não eu ia peneirar mas eu esqueci mesmo com a peneirinha aqui eu esqueci ó aí eu coloquei uma 100 gramas sem peneirar mas tá lisinha a massa ó um perfume vocês precisam ver o perfume que tá aqui de fermento muito gostoso aí o óleo e o sal eu vou colocar daqui a pouco mais o azeite eu vou colocar óleo porque eu tenho azeite mas eu não gostei do gosto do azeite aí aqui a gente põe farinha o suficiente eu não posso colocar muito porque eu vou colocar numa vasilha eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar de forma aqui para fazer esse pão italiano eu espero que dê para fazer um pão italiano né eu vou assar na minha fraia então eu não sei esse conjunto aqui ó que eu tenho de potinho de noques ó eu vou dar uma olhadinha qual é o diâmetro dele tem que ser pequeno porque senão ele não vai caber dentro da fraia ai eu quebrei a minha cabeça pensando o que que eu poderia porque eu já fiz direto nela ah eu não achei aplicamento eu não vou medir eu vou pegar tem a régua uma régua serve o diâmetro dele é 18 é 19 19 por 19 o diâmetro da vasilha porque tem que ser pequena para caber dentro da fraia esses dias eu já fiz um assado direto na fraia mas aí ele fica meio esparramado e ali na nessa nesse meu potinho que eu vou usar de forma ah não aí ele vai crescer não vai ter como se esparramar né e eu tô fazendo um teste também não sei como é que o que vai dar mas eu sei que o pão um pão gostoso vai dar né nem que não fique talia o pão italiano com a casquinha que esse pão com casquinha mais ele é de e tu assar ele no forno tem que colocar uma uma forma com água embaixo borrifar água na na massa de colocar passar até 400 gramas vai ser muita para essa vasilha mais eu vou fazer né eu vou ver isso aqui eu coloquei 200 ml de eu coloquei 200 ml de fermento aqui e eu vou precisar de mais água deixa eu ver quanto que eu não vou usar mais farinha que isso tem 100 gramas eu usei 300 eu acho e mais duas colheres bem três colheres bem cheinha de farinha para fazer o fermento também que vocês viram né mas eu já tenho aguinha aqui morna preparada ó essa massa tem que ser uma massa bem mole e aí depois eu vou dobrando eu vou dobrando ele na bacia e e aí e aí e aí eu vou deixar ele descansar um pouco sem pressa alguma que você sabe que esse fermento abençoado ele não tem pressa sem pressa alguma aí depois eu vou deixar ele crescer um pouco depois que eu vou colocar o sal e o óleo que esses pão italiano eles não colocam tudo ele só fazem a massa deixa descansar depois coloca o sal depois coloca o óleo olha aqui ó eu já tô fazendo o sistema de dobrando a massa com a espátula aqui ó olha eu vou tapar e vou deixar ele crescendo é um sistema de dobrando a massa assim uma parte por cima da outra ó eu tô fazendo assim mas depois eu vou umedecer as mãos e vou fazer com a mão tá ó ó é assim que a gente vai dobrando a massa uma para cima da outra ó é isso depois eu vou colocar um sal depois eu vou colocar um salzinho depois eu vou colocar um óleo mas o primeiro vou deixar ele descansando aqui tá bom por enquanto é isso e muito obrigada tá bom então vamos ver como é que vai ficar nosso pão olha aqui como é que tá o nosso pão italiano que eu tô fazendo eu fiz várias dobraduras assim ó ele não é sovado ele é dobrado assim ó a gente puxa a massa e vai dobrando agora eu vou colocar ele na forma e vou deixar ele crescendo para amanhã de manhã eu assar ele que é com o nosso fermento natural mas olha como essa massa tá crescida ó olha dobrar ele é só dobrar assim ó várias e várias vezes assim ó ó a gente vem dobrando a massa ó ó ó ó colocar na forma que tá untado e enfarinhado agora e vou deixar ele crescendo ali dentro dar o fralho vai ser ali que eu vou assar ele ó ó ó ó ó ó ó ó ó colocar aqui tá untado e enfarinhado a forma ó 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 Deixa ele crescer aqui amanhã Deixa ele crescendo Pra passar amanhã Pra passar amanhã Agora aqui em cima Olha o que eu vou fazer em cima dele Eu tô tentando fazer um pão italiano Aqui em cima a gente põe farinhazinha Assim com coadora Vamos ver o que que vai sair desse pão Tá? Ó Eu até vou deixar ele Aqui assim, ó Crescendo Aqui, ó, tapadinho, ó Até amanhã Amanhã vamos ver como é que ele tá, tá bom? Bom dia, bom dia Minhas lindas, bom dia Queridos e queridas Bom dia, gente Olha como é que está o meu pão italiano que eu estou fazendo Tô mostrando pra vocês Que eu vou acabar de colocar ele aqui Com a área fria, ó Ó, coloca ele passar Primeiro eu vou dar uns minutinhos Pra ele crescer um pouquinho mais Coloquei bem baixinho Só pra ele esquentar Ó, sem Um 5 graus Acho que tá 5 graus por aí 5, ó Depois eu vou colocar 180 graus por aí Então, o nosso pãozinho Então, o nosso pãozinho tá dando mais uma crescidinha Pra colocarmos pra assar e degustarmos Com um cafezinho delicioso nessa manhã de sábados Queridos e queridas Até daqui a pouco mais com o nosso pãozinho delicioso Olha aqui O nosso pão tá ficando pronto Dentro de alguns segundos Vai apitar e vai desligar E vou mostrar pra vocês Como é que ele tá Mas, lógico Vou ter que dar um tempo Deixar esfriar Depois retirar da forma Deixar ele um pouquinho numa gradezinha Pra depois cortar e degustar Com um café com vocês Só que enquanto ele vai esfriar Dá um tempinho Pra me poder cortar Eu vou passar um cafezinho Pra depois degustar junto com o pão Daqui um minutinho Olha aí, ó Daqui dois minutinhos Vai apitar Que ele vai tá pronto Olha aí Ele vai apitar E vai desligar E vai desligar Já tá pronto E aí eu vou retirar ele Ai como custa picar Já tá o ponteiro, já tá em off Tem que desligar Desligou Olha aqui Olha pra vocês ver como é que ele tá Agora é aqui Olha Olha o nosso pão italiano Acabando de sair do forno Olha aí Olha, agora eu vou deixar Esfriar um pouquinho Vou tirar da forma Tirar ele da forma Deixar ele numa gradezinha, tá bom? Até daqui um pouquinho mais Olha aí como está o nosso pão Tá bem quente Aqui, ó Acho que deu certo Vou deixar ele esfriar um pouquinho Colocar aqui em cima dessa gradezinha Aqui, ó Pra depois nós cortar ele Olha aí, gente Como é que está o nosso delicioso pão italiano Que eu fiz com o fermento natural na Arfraia Olha aqui, ó Olha Olha aí Vamos cortar pra ver como é que ele tá Vou cortar ele aqui assim, ó Ó Ó Ó Eu vou cortar ele Vou trazer uma margarininha pra cá Vou trazer um café Fiquem apreciando essa bela imagem Essa maravilha Enquanto eu arrumo um cafezinho aqui pra mim Pra me degustar com esse delicioso pão italiano De manhãzinha cedo Feito com o nosso abençoado fermento natural O nosso fermento de batatinha Enquanto vocês apreciam essa bela imagem Eu tô arrumando o meu cafezinho aqui Tô endossando o café Já, já tô indo pra aí Aqui o cafezinho Ai, que delícia Que maravilha Aqui, ó Cafézinho pronto Vamos ver o pão agora Vamos cortar o pão Cortar o pão aqui Cortar ele bem aqui assim Pra dar uma fatia bem bonita Cortar ele no meio aqui, ó Ó Ó Ó Do pão italiano tem que ter essa casquinha, ó Cortar ele aqui no meio pra ver Vê como é que tá por dentro Se ele tá rendadinho Vê como é que ele tá Porque esse processo aqui desse pão Tá quente Pelando de quente Olha aqui como é que ele tá, ó Ó Cascudinho por fora E macio por dentro Eu vou cortar uma fatia Bem gostosa Pra degustar com a margarininha Com a manteiguinha Derretendo Que ele tá quente Olha Eu nem tirei foto dele Pra colocar na Olha aí como é que tá Olha que delícia Eu vou fazer assim Porque eu quero tirar foto dele Pra postar também As fotos E Daqui a pouquinho mais Eu volto degustando com vocês E aí Obrigado.